Então falta só pra recapitular aqui, na trama de Katai falta só eu derrotar o Somocenfador pra obter a forma dele ou usar o Ming, tanto faz, qualquer um dos dois, aí a gente vai liberar a trama. E na Lustria falta só eu pirar e devastar os 3x3 cidades dos elfos aqui do sul, que é tranquilo, é perto uma da outra, né? Se bem que, não. A igreja direita está no canto esquerdo, uma no canto direito e outra na parte de baixo, é, então, me confundi um pouquinho, mas de boa a gente faz isso daí. E de último, esse aqui está em andamento, né, os portões eu só dependo de alguém colonizar o portão que está em ruína lá, pra gente conseguir fazer. E pilhar o cemitério de galeões é complicadinho, mas só fazer só o exército lá. Enfim, vamos ver. Mas eu estava aqui, pegando o Tecasmorfo, agora eu parei pra Katai, né? Porque eu preciso ir lá derrotar com ele, os rapazes. Bom, aqui eu estou esperando o nosso Escriba, já que... Quero que ele ganhe XP também, né? O Nissin estava aqui causando o Nagarond, contra os Vascanos, e vai continuar. Certro da Entropia. Esse cristal é capaz de transformar canistas medíocres em heróis destemidos. Contudo, quando você trata de Tzint, há sempre um preço se pagar. Ataque e defesa corpo a corpo mais dez, força da arma mais dez por cento. Deathbringer. Eternal Blastwein. que, né, você é um alvo muito grande. Esse dos Northskins, falta quantos? Dois. Canarinho. Até fora que todos os portões estão devastados, né, velho? Tem que ficar aqui realmente e esperar alguém colonizar algum deles. Principalmente esse do grifo, que é o que eu tenho que atacar. Ah, pegar os guerreiros do caldo, né, velho? Pode passar. Tem que achar o Zalmin ainda, porque eu não faço ideia de onde ele está. Eu vlogo um milho em seus colos. E aí E aí E aí E aí E aí Morfismo metalúrgico, o que causou o quê? As ruas e torcidas que minam a sanidade ou aço profanamente amor foi onde elas estão gravadas? Só Tzint sabe. Armadura mais 10 para guerreiros do caldo Tzint, escolhidos de Tzint e cavaleiros do caldo Tzint. E vamos de... Armadura para as fatarias lixosas, velho. Eu amo Lokai O que trickster não seria? Dois resultados infinitos Dois resultados infinitos Dois resultados infinitos De esquina para ação Um sinergia de ciência pecadoras Se você se acercar agora, dá para a gente trazer os bichinhos. Vou tirar essa folha do caos aqui. E aí você vai no lugar dela. Salva aqui e bora lá. Hoje fiquei com preguiça de ir para a academia. É justo. Muito obrigado pela missão de 34 meses, velho. Valeu pelo apoio. Hoje eu não fui também porque ainda estou levemente gripado. Achei que ainda estava 100% para ir para a academia hoje, mas... Tá, vamos nesse ponto aqui. Fica aqui. Está meio na bordinha dos caras aqui. Quebrar a tua level 4 ali primeiro, né? Ah, quem está com medo? Não eu! Saiu! Os horrores rosa. Como é que é tua? Vai que é tua. Time for action! Já... Eu só não peguei o I-Code e o braço porque ele desapareceu da minha campanha, mas... Os horrores eu peguei. Os horrores não, os escribas azuis. Não se esqueça de reivindicar, não é assim. Vamos lá! Vamos lá, I-Code e o primeiro dominio! Os correntes mares! Agora, vamos lá, I-Code e o primeiro dominio! Vou botar o Toi para derrubar ali... Abathior! Abathior! Desc! Não vai brincar, Sarp. O portal está quase quebrando. E eu venho daqui agora. Quebrou e tomou, hein? Destrução! Desenvolvido! Darker! Snow! Both bodies are large! Sim, ele tem todas as bolas. Até o momento. Eu acho que eu venho do chute, na verdade. Eu venho do chute. Eu vou deixar o chute. O esquema de salvagem. A ravenção de justiça. 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 E aí, Matheus. Boa noite. Estes Angers são super genéricos, né? A ravenção de justiça. Tanto que eles colocaram ele na construção. Do mesmo nível dos salteadores. Vamos saber como merda que eles são. Parece que não vai me ajudar em nada, vamos jogar o debuff. Obrigado. O que é isso? Essa é a seita simbiótica! Já prepara para pilhar. Eu vou falar meus horrores, né? Maravilhoso! Mágico! Madness! Ah não, ele tem em Hashutsu, achei que não tinha, mas tem sim. Imagina de demônio tá aqui, ó. Cada um desses pergaminhos abriga um demônio menor e eles pulam nas mãos de Shirat, como se ansiassem por causar destruição no mundo material. Então ele tem todas. Pior que eu nem tô ruxando, eu tô jogando na boazinha aqui. Eu só aproveitei porque a do Yuan Buu eu não ia poder fazer a batalha final ainda mesmo. Aí eu falei, ah, vou fazer no Transmorph também, até dia 30 eu não consigo terminar. Só não vou conseguir terminar da... da véia. Talvez só comece a dela depois da... do lançamento. Não tem ano de Nehekara? Não vi isso. Tem Nehekara. Skaven. Elfo. É a história de vampiro. Bem observado. Bem observado. O Alerio, será que você pode pegar logo um dos portões, especialmente esse daqui que eu preciso apilhá-lo? Pra fazer minha teclama, obrigado. 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 O Alerio. 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 Quanto tempo que falta pra esse negócio aqui de Santuário de Kane? Vai estar... um turno, tá? Então parece que vai concluir essa... Tá suave até. O Alerio. O Alerio. O Alerio. O Alerio. Aenara. O Alerio. 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 Mas, mas tá vindo. Agora é questão de tempo dela colonizar o portão. Será que quando ele está exportando aqui, fechou a ultima também? Aí, feito. Vem o secretário do trapaceiro. E eu ganhei a espada de Kayne. Mano, por que eu ganhei a espada de Kayne, velho? A espada de Kayne é sempre um boost poderoso. Você derrotou uma pessoa que provocou as espadas. Eu quero, né? Por que não? Essa tem a espada de Kayne. Ela é uma arma com força incomparável. Pensa nas blocas que ele aguarda. É bom que o meu cajado, que é a arma lendária que eu tenho, ele é item arcano, né? Então eu posso usar de boa. Eu não sou só um seguidor. Eu sou parte dos arquitetos falsos. Por favor! Tá aqui outro escondidinho. Permanecemos aqui. E aí tio, boa noite. Transmorph, hora de passear, velho. Você tem um dragão pra caçar. Olha o rato na sua escolha. Olha o rato na sua escolha. Quero olha o rato na sua escolha. Um, sim é assim. Um, sim! Um, sim! Com essa aqui deve ter dado 11 aqui no bagulho, né? Agora falta uma batalha contra o Norsk pra ganhar um efeito ali, eu já fiz a trama, eu só quero um efeito de ganhar armadura pra todos os exércitos, dano de arma pra todos os exércitos. Não dá pra ignorar. A minha cidade é onde eu quiser que seja, é só atacar e fazer uma seita. Eu não sei se dá. Você, assim que terminar de montar seu exército, a gente vai primeiro pra cidade mais longe, que é a torre das estrelas aqui, quer dizer, cidade do crepúsculo. Aí depois a gente sobe aqui pra torre das estrelas, e acho que até lá eu consigo montar um exército pra mandar pra outra, que é aqui, a Grandiria Tartaruga. Mágica do Cháos. O maluco pensa num frio, velho. Só porque eu fiquei uma semana reclamando que não tinha mais inverno no Brasil Agora foi provado ao contrário Eu me abasso antes da sua brilhante ilustre Estava embaçado mesmo Curitiba, Curitiba Ih, a vovó morreu F vovó, nessa campanha não teve muita sorte Curitiba, né, velho, só o polo mais frio do mundo Mestre, aqui Sim Uhul Prontos para lutar Ha, ha Ha Há 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 Agora a gente tem que achar Ou o Zalming ou o Snitch Bom, vamos vindo pra Xing Pou aqui, né? Porque eu não faço ideia de que ele tá Eu acho que ele morreu, no real Se ele não morreu, ele é o mais fácil Ele não tá aqui Acho que ele morreu, então vai ter que ser o Zalming Ah, eu tô escondido, né? Dá pra vir até aqui de boa Será que se eu ganhar aqui vai contar os 12 que eu preciso? Voltou, beleza Agora a gente tem equipamento mortal aí Tá o Portal Infernal É basicamente isso, você se aventurar pelo mapa e fazer a pegadinha, né? Esse é o seu objetivo Tudo isso escondidinho ainda Tá, ela pegou Torianrock Mas ainda não pegou o portão que eu quero Eu preciso que ela pegue o portão, velho Só que na vez que ela pegue o portão Eu teria que atacar Torianrock primeiro Eu não posso teleportar aqui A gente tá ficando esperando do outro lado, né? É que eu não fico sorrido que é ruim, não Agora já foi É que eu não fico sorrido que é ruim, né? Se eu conseguisse fazer um negócio de Ultron sem precisar pisar lá, ia ser o melhor do mundo Com o Transmorph, né? Que tem o objetivo que só ele pessoalmente consegue resolver A Larry veio peitar a gente A Larry, nada pessoal Eu só quero que você pegue o portão Se puder acontecer assim, eu gostaria Eu só quero o portão, velho Se você pegar o portão, eu tô feliz Quando todo o mundo tem esse caos Como você vai começar a derrubar? O portão, eu tô feliz Amém. Lobo solitário, esse indivíduo é completamente solitário, apresenta-se dele por sua conta e risco, passou vários turnos consecutivos em regiões inimigas, alcance de momento em campanha mais 10% e tributo caminhante. E aparentemente o matagão foi cancelado. Acho que alguém destruiu a facção do Grombrindle. Não consigo falar Grombrindle, gripado, Grombrindle. Ah, eu não sei, cancelou, mas... É, vai estar aqui ainda. A facção morreu? Não sei por que cancelou. Não entendi. A facção morreu. A facção morreu. Agora você vê. Zalming... Cadê você? Eu estou com visão de muita região, mas eu não vejo ele. Eita-se! Eita-se! É, pode deixar você em paz agora, amiguinha. Se você quiser, é claro. Ah, não aceita... Pera, virou o vassal do Sigmarão de novo. É, vou deixar ele em paz agora. Inscrutível! O que eu vou ter que fazer em Nagarond? Enfiltrar qualquer povoado, tá, vencer duas batalhas contra os negros, tá bom. Pilar mata bruxa, infiltrar nas povoadas de Nagarond, Haganet e cidade ativa de Klintex, tá. O que você vê? O que você vê? Precisa. Isso é inevitável. Você é um pouco mais do que eu, meu amigo. Por favor, galera, pega o portão dos grifos, sério. É só isso que eu preciso, velho. Nunca te pedi nada. Eu vou montar o torcedor da Lustre aqui pra mandar lá pra... Pra esquerda. Vou tentar montar aqui se esse cara sair da cidade e ele vai atacar a gente. A de luta eu to esperando a Larry eu pegar o portão que falta pra mim. É só isso. Quando todo o mundo tem caos, como você vai começar a viagem? Mais uma frase que não tem nada a ver com o que ele está falando em português. Deixa eu até mandar esse feedback que eu esqueci de me mandar ontem. Que isso é uma bizarrice, velho. Parece que a pessoa só digitou qualquer coisa lá e... ... 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 Mas ó, campanha é divertida e tal, mas... ... 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 Tem que brigar com a facção de Elfos Negros pra contar um negócio. Inclusive, vou lançar um secretário lá em Nagarot, que é assim que eu acabar em Katai, e a gente já começa a fazer o de lá. Apenas cresce. Tô me atrasando horrores aqui, essa Laryl. Você não precisa ser ela pegar o portão, pode ser qualquer um, mas ninguém pega... Eu sou Stranford Olhe para mim Khaos Incarnate! Khaos Incarnate! O Desenvolvimento! A batalha aqui é só fazer a batalha final não. A batalha de Katai. E aí pode pular para a sua região. Bom, o exército de refúrdo já vem desse buraco aqui, né? Então a gente vai receber eles aqui. O próximo vídeo de vanguarda maravilhoso. Já tô acompanhando tudo que tiver pela frente. É, eu achei que vocês estavam lá esperando o reforço, mas... Deixa eu só arrumar o ataque aqui. Normalmente a máquina sempre fica esperando o reforço, né? Ahn... É, vocês irem pra cá porque... Tem que arrumar a bagunça, viu? Eu vou pegar um dragãozinho! Aonde ele está? Estou rápido! Estou forte! Estou forte! Estou forte! Estou forte! Agora pousa! Tem 1.000 de dano de arma! Espada de cane e habilidade do Kuller que aumenta 25% Que é da arma dele Eu nem poderia estar usando o jogo que estou usando a espada de cane Se eu não for falta de arma! Eu vou lhe-lhe-lhe-lhe! Claude a arma! Para mim! Eu vou lhe-lhe-lhe-lhe! Vou ligar! Claude! Eu vou fazer um Claude meu, vai aparecer o Kuller ou Trsburf? Ah, Trsburf. Pobre, Próxido! Posição mudando de mudança! Pobre, Sariza! Pobre, Sariza! Para tankar projetos Eu quero saber se eu não vou poder virar de cagão Se eu não poder virar de cagão aí você pica Se eu não poder virar de cagão Ele está morto Ele está morto Qual que me está corajoso esse daqui? Vale- glAM Caralho Acigamos Flutters 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 Bora lhe dar um oi Nossa, Spara de Kayle, Igne Tormenta, o que mais, esse daqui, Fogo Azul Tzint, acabou a batalha Ah, faltou o martelo do Kolek, pro combo Olha, eu acho que o Transmorph é o herói corpagão mais forte do jogo, tem que parar e pensar, eu posso ter todos os equipamentos que o cara que eu transformei tem, se eu tiver com a espada de Kayle no Transmorph, e eu vou transformar no Scarbrand, e eu tiver com a arma no Scarbrand, realmente acho que eu tenho em 75% também, e ganho força da arma a cada inimigo que eu mato Rapaz, eu acho que ele virou o Senhor de Atacropagão mais forte que tem no jogo Ah, o cara falar que a fórmula base do Druid é broxa, claramente nunca jogou de Druid, tá? Mordeu! Eu sei como é que tá seu drone no Baldur's Gate aí, mas se você tá assim, tá errado Através do Noto 3, né, o cara parece Your flesh and bone will not go to waste Oh, it's you, not even worth my time O que é que você precisa disso? Vou tentar fazer o co-op aí, porque... sem mod nenhum, vou deixar sem mod nenhum pra tentar estabilizar a bagaça. Só pra tentar jogar pelo menos um co-op com bastante gente. Nova forma adquirida, Zalming. Minga Clemente, nem com armas dimensionais e magos à disposição do Gagão de Ferro, não é capaz de evitar a derrota pelas mãos de um indivíduo superior. Tira de conta que ele tem de magia mais 10% e armadura mais 5% pro exército. Conspiração arrepiante. Um agente das tramas, da perfidia e da traição, a de se sentir em casa em Nagarote. E vão conseguir estar indo jogar passeio no teatro de Nagarote. Tá... A alegria que nós vamos ter com isso. Qual parte de Nagarote você jogou os bichinhos? Aqui? Putz, Nagarote tá devastada, velho. Você faz Hagreff. Não há bombas! Qual é o seu propósito escuro? Notas alquímicas. Observações de pesquisas de Katai detalhando diversos métodos para se criar e desestabilizar proteções mágicas. Seria apropriado fazer uso delas contra seu criador. Vida da barreira mais 30% para todas as unidades do exército. Olha... Não é mal, viu? Não é mal mesmo. Eu adoraria colocar esse exército do Transmorph, mas eu teria que trocar o cajado. Embora o cajado dele não é tão bom. Porque ele já aumenta a barreira dos monstins que eu usei no exército dele. Cadê? Não é esse... Não é aqui... É, hoje eu bufei o... Aqui, não. Aqui? Aqui. Ele aumenta 375 a barreira de objeto, aquele do caos e o ferro do vórtice mutálico. Se aumentar mais 30%, né? Seria bom. Já que já tem um aumento grande aqui. Se acumular os dois também, não sei se acumulou. Dá pra ver a barreira total do bicho? Não dá, né? 1.050. E se eu equipar nele aqui? Vamos testar. Na verdade tem que olhar um bicho que é melhorado, né? 975. Continua ele em 975. Então não funcionou. Fui tapeado. Fui tapeado apenas, então deixa quieto. Não é acumulativo, acho. Ou só vai ter efeito no próximo turno, né? É bem possível. O cálculo. Vamos deixar passar um turno pra ver. Seja bem, não é acumulado. E agora? Seja bem possível. Apenas o que é isso que você deve fazer. Não dá pra ver. É bem possível. Não dá pra ver. Mas eu vou colocar uma perna aqui. Mas eu vou colocar um pé aqui porque eu já fiz meu Bichief Katai, né? Eu só vou fazer a trama. Ah não, pera, 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 eu fiz merda. Quero mudar de fórmula. Tentei uma pontagem. Calma. Calma, calma. Eu quero a fórmula do Zalming. Agora sim. E aí Alex, boa noite. Estou jogando de Barbaro Berserker, ficou arremessando até a mãe lá, muito meme. Ah, acho que é igual aquele vídeo que mandaram aí do... Do baldo do joguete pra eu ver, que era quatro Barbaros fazendo isso. Era engraçado. Vamos ter que atacar a muralha que não é na muralha. Isso é tão incrível defender essa muralha, né velho. Só nos resta sonhar. E os caras estão fazendo estratégia de Game of Thrones ainda. Mas curiosidade, no mapa do Medieval 2, quando você saia pra lutar contra um exército que está cercando a cidade, a batalha começava com uma cinemática do seu exército saindo da cidade. Aí você não conseguia voltar pra cidade no caso. Era basicamente isso aqui, só que com a cinemática legalzinha dos caras saindo, né. Agora, por que que os caras saíram da muralha de Katai pra defender? Está além da minha compreensão. E aí Nelly, boa noite. Eu demanda a sincronicidade. Simbora. Senhoras e senhores dragões vieram a força para defender o grande bastião e transformar os reis. Mais inimigos continuarão a surgir até captar as muralhas. Então tá bom. Ah, eu não posso virar dragão? Estou triste. Senhoras e senhores dragões. E aí Nelly, boa noite. O que é isso? O próprio TK Codefair enviou o Reforços Nada mais TK Codefair enviou o Reforços do Norte De fato gente pra caralho hein TK Codefair enviou o Reforços do Norte 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 ullenco Apenas o atleta! Não se preocupe! Apenas o atleta! 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 Eles são os inimigos! Apenas o atleta! Acabou os reforços, agora é só controlar! Apenas o atleta! Apenas o atleta! Enfim! Eu sempre estava lá! Prontos para o caos! Prontos para o caos! Apenas o atleta! Preciso! Preciso! Apenas o atleta! Apenas o atleta! Apenas o atleta! Vou derrubar o balãozinho. Infiltração na estrada de Marfim, o grande bastião caiu e demônios estão devastando a região. Com tantas distrações, não há contingente suficiente para proteger a estrada de Marfim. Parece a oportunidade perfeita para uma infiltração, embora não seja única. Chiqueirópolis... Não, eu já fiz o das Serras Escuras. Vamos para o da Lústria. Não tem que conseguir uma carona em um deles. É, a porta não foi pro caralho, amigos. Assim, já tinha ido, na verdade, né? Não mesmo as lãs de lãs de Cthé podem withstand o meddito desespero de Tchinch's trickster. O grande bastião foi brechado por um mero escurrindo ratão. Assim, os bandas de guerra e seguidores de Tchinch avançam no café com intenção ruinosa. O que acontece, Lê? Há esquemas para usá-lo. Trabalhando o amor de Bedlam. Vou buffar também os incineradores, né, que eu tenho uns. Ascensão incendiária. De certa maneira, os seres flamejantes são os servos mais puros do transformador, pois suas formas gasosas mudam constantemente. Lederança mais 6, força do ar mais 24% e resistência feitiço mais 15% para incinerador de Tzint, incinerador glorificado e carruagem flamejante de Tzint. E vou botar esse daqui também. Pular a parte chata. A logística, treinamento e tantos outros conceitos e estafafúrdios não se aplicam quando é possível surgir em plena forma com o arco em mão. Munição mais 30% enquanto transformado e mais 30% de redução do tempo de recarga. Aí depende da forma que eu estiver usando, né? E reservas mágicas. Com esses heróis, nós mudamos muito. Esse aqui eu precisava mandar embora também, mas já tá tão dentro de Vividkataí que vai ser difícil de chegar lá em cima. Tem que criar um caminho pra chegar lá. Marcos, move! Mutate! Não! E aí, Fried? Boa noite! Tô passando reto até achar uma facção de Elfos Negros aqui. Até agora eu só tô vendo a Valkia. Inclusive a Valkia pegou uma galera aqui, olha! Nossa, velho! Não sobrou Elf pra brigar não, velho! Como é que eu vou fazer o Teatro? Puta que pariu, velho! Acho que miou isso daqui, hein? Aparentemente a Valkia existe nessa campanha. Tá, esse aqui eu tenho que... Deixa eu só relembrar aqui, né? Lustre. Tem que devastar as colônias. Pilhar ou devastar? Bom. Eu serve o Teatro. Seu objetivo é pilhar, eu acho que conta fazer essa daqui, né? Saqueado. Saqueado contra o pilhar? Eu vou ter que fazer um negócio pra se esconder aqui. Caralho! Senhor da Valkia! Caralho! Caralho! A Lair não pegou ainda o negócio, velho! Eu não tô acredita nisso. Pior as mãos! Nós lutamos por isso! Valkia está chegando! Podia ficar aqui em cima os bônus dos... Ah, tu fica... Nossa, fica todo o mesmo negócio, olha o tanto de corrido já pegou. Um monte de desenho do caixa vampírico... Redação de manutenção, mais barreira, armadura, reposição... Coisa pra caralho, velho. Faz que seu T-Z já é chato de brigar. Todos esses buff então. Isso ajuda minhas machinações. Ficando fogo... Ficando fogo... Ficando fogo... Morte... Ficando fogo... Ficando fogo... Ficando fogo... Que a gente táchando... Eu vou ir. Tabando fogo... Tá... Fico... Com certeza não entro bem promocionado por esse preço. O Warhammer só abaixa nas seios grandes, mas nas seios nichadas de jogo estratégico é difícil. Eu vou aceitar a paz agora, tamo de bem agora. Tamo de bem, não vou fazer mais nada aí. Já causei demais o Katai já. Agora posso ir embora. Hmm... Wiyangsheng. Nossa descobriu fácil aqui, em... Caos Incarnante Essa foi concluída e não destruiu a construção Embora com certeza destruiu Porque É, não sei Tá estranho Maravilhoso, mágico, maravilhoso Com o Pintrind, nós nos movamos Deceiver Quem eu vou ser hoje? Pior que eu não tenho portal lá na... Na lustra, né? Ah, não tem sim Deve ter liberado mais um, aí ó Vamos abrir o portal para... Já abriu a feina da garote? Betonina Teolora, é, não tem lá ainda Iridescente Madness Eu tenho que ter A mudança é inévitável Mas eu realmente não sei como é que eu vou fazer isso aqui da... Da Garonde Porque... Não tem elfo negro para brigar? Eu posso pilhar, matar bruxa E me filtrar aí na Garonde Deve ter liberado mais um, aí ó É, não tem que ter liberado mais um... Agora é isso, todos os outros estão numa bosta de fazer Eterno Blasfumante Seguindo as mudanças mudanças Eagle Cult Seguindo as mudanças mudanças Eu sei tudo Mano, eu juro, a Larry ela tá fazendo de propósito, cara Não é possível, ela tá fazendo de propósito Por que que ela não coloniza o portão, cara? Não é possível isso Não é possível isso Ela sabe realmente que é a última coisa que falta fazer aqui, ó Ela sabe Não tem como ela não saber Tá aí, você já tem o recrutamento no máximo A ideia é fazer uma coisa parecida aqui em Hagraef Cientar que tem dinheiro, né? Construir só os lugares que eu tô indo agora Porque senão vai ser ilud Então vai ser Baritona e Garonde e Luz Tem os focos de construção agora Ainda tem Reino do Sul também, né? É, Hermos e Terras do Sul Tá aqui Quatro, oito, nove Tem cinco pra fazer ainda Não é que eu preciso fazer todas, né? Mas... Como eu tenho o tempo até o dia trinta, por que não? Se eu esperar um tempinho aqui vai ter umas unidades embaçadas por você, né? Aí a gente usa elas pra atacar a outra região Os recrutam aqui e vai pra Renda do Sul, talvez Abri o portal lá depois Tá abrindo a Bretonha agora Ah, mas aí você tá querendo comparar, né, João? Aqui a vida do fudido desempregado com você aí, menino dedicado Estudioso, trabalhador Né, velho? Aqui eu literalmente vivo jogando Warhammer, né, velho? Foram até agora acho que três dias de campanha Não, quatro dias de campanha, essa é a quarta Quanta vez que eu consigo postar amanhã já o primeiro episódio no YouTube lá O pessoal nem sabe que eu tô jogando no YouTube Mas amanhã vou fazer uma entrevista de emprego aí, espero que dê tudo certo Vou estudar depois da live, usar o assunto pra relembrar Mas amanhã vai dar tudo certo Aí se eu pegar esse emprego de amanhã, nossa, vai ser maravilhoso Chave para o oeste A magia das trevas abre uma fenda no ar Um portal prolimiar ocidental do velho mundo Eleito Aranlec Uma pelhada de meia bosta E Altdorf Uma pelhada de meia bosta Muito obrigado, muito obrigado Mas vai dar tudo certo Confia Não! Eu sou muda Eu sou muda Eu sou muda Se a pilhagem der certo vai ser um adiante do caramba Se a pilhagem der certo vai ser um adiante do caramba Se a pilhagem der certo vai ser um adiante do caramba Eu sou muda Eleito E eu Esse é o momento de mudança. Senhor Kanjura! Estou prontado! Isso é inevitável! Vamos ver, parece que retorno eu descobri. Era um tanto de construção, tá doido. Cara, estou surpreso com a Valkyra, ela atacou muito o mapa. Sorcero do Convento Dark. E o Uumble pegou o Hexwatch. Só demorou 80 turnos. De volta a buffar meus vencedores. Doido do Convento Dark. Veja, excelente! É, vai zoando ela aí, filho. A bichinha ficou atacada. Hum... Ok, vamos ver se precisa segurar a gente aí. Podia usar o tomático, mas acho que vai morrer todo mundo. Não vai morrer ninguém, até. Vamos lutar! Vão atar militar de cada lado, um gigante de cada lado. Gorsicinho aqui. Gorsicinho aqui. Vão atingirar. Vão atingirar. Vão atingirar. Prepara que vai vir uma chuva de... Corrente de raia. Toma aí. Manda a turma atacar aqui que já... Autrogolamos essa infantaria deles aqui. Autrogolamos essa infantaria deles aqui. Vamos! Nós somos o seu porto! Enforcers de mudança! Isso é destruição! O que é isso? Vamos lá! Nights of a Cinch! Close a máquina! A mutação é um pedaço! Nights of a Cinch! Agentes de mudança! Fundo! Arveste suas soles! O seu arvore está resolvido! Sentido pela escuridão! Vou pegar esses comédios aqui... ... 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